Já identificou quais são os gatilhos que despertam a síndrome fúngica em você? Se ainda não, acompanha esse vídeo até o final que com certeza isso vai clarear, vai desvendar muita informação que talvez você nunca tenha pensado a respeito. Eu sou a nutricionista Sheila Pacheco e essa é uma sequência de conteúdos que acontecem todos os dias pela manhã explicando a síndrome fúngica. E hoje o tema é gatilhos da síndrome fúngica. Eu vou colocar fixo aqui para quem entrar depois saber do que a gente está falando. Bom dia pessoas bem nutridas, tudo certo por aqui e por aí? Vamos com tudo para mais um tema. E antes da gente começar, coloquem aqui se vocês já fizeram o rastreamento metabólico, já assistiram o episódio 2 que está disponível para quem se cadastrou no desafio e quem não se cadastrou, fica tranquilo que ainda dá tempo, até o dia 25 você tem a oportunidade de assistir, de acompanhar todos os conteúdos e aplicar, porque agora é o modo de ação. Então a gente precisa colocar em prática as informações e não ficar só escutando. Então é preciso você aplicar todos os testes que estão lá, os arquivos, baixar e participar, interagir. A Rí já colocou que sim, que fez a si também, maravilha. A Lela também. Eliana também, legal gente. Esse passo a passo faz todo um sentido, desde que, passo a passo que eu digo, os conteúdos que estão lá, faz todo sentido o complemento da live aqui comigo ao vivo. Agora a pessoa que não fez, que não assistiu aqueles conteúdos, acaba ficando perdido, porque não sabe o seu ponto de partida. Então eu sugiro que você, que é novo, nova por aqui, que ainda não acompanhou o conteúdo que está lá gravado, e os arquivos que são disponíveis gratuitos, você vai lá, baixa, que ainda dá tempo, o link fica aqui no perfil do Instagram, e você pode acessar e participar, interagir de forma completa, tá? E se sua pontuação deu alta, isso pode acontecer, aconteceu comigo também, tá gente? Fiquem tranquilas que é possível, tranquilo também, porque o homem pode ter feito o teste, tá? Qualquer pessoa pode aplicar o teste, homem ou mulher. Fiquem tranquilas que durante o tratamento você consegue reduzir essa pontuação. E por isso, inclusive hoje eu separei o tema gatilhos da síndrome fúngica, pra gente começar a se aprofundar o que desperta esses gatilhos. Primeiro a gente precisa entender o que é um gatilho. Então gatilho é tudo aquilo que eu entro em contato, que eu ativo algo no meu corpo, que está esperando só uma oportunidade para aparecer. Nossa Sheila, mas isso acontece com qualquer pessoa? Sim, pode acontecer com qualquer pessoa. O que cada um tem a sua dificuldade de desvendar, quase não saiu a palavra, de desvendar qual é o gatilho que desperta algo com mais frequência. E essa questão do gatilho, gente, isso é individual. Isso é uma característica só sua, do seu DNA. Assim como eu tenho o meu, que é diferente do da minha mãe, que é diferente da minha amiga, o seu é único. Por isso que você não pode comparar o seu gatilho, os seus gatilhos, aquilo que vai ativar ou desativar alguma coisa que acontece em você, com de outra pessoa. É preciso você entender, respeitar a sua história, a sua cronologia, para aí sim você entender quais são os gatilhos que você entrou mais em contato ao longo da sua jornada de vida, ou que você continua entrando em contato. E isso é único. E isso é o momento agora, né? Isso que está acontecendo, para você parar, pensar e analisar quais são desses cinco gatilhos. Tem outros, tá? Aqui eu vou fazer um resumo de cinco apenas, mas existem outros gatilhos que podem aí despertar a síndrome fúngica em você. Mas hoje a gente vai conversar exclusivamente sobre cinco, tá? Então vamos começar primeiro por um gatilho bem básico, que talvez você nunca tenha parado para pensar, que são os produtos de limpeza. Ué, Sheila, mas produto de limpeza? Sim. Tudo aquilo que a gente entra em contato todos os dias, isso pode favorecer o funcionamento do meu corpo, eu posso adubar o meu solo, eu posso nutrir, ou eu posso agredir de alguma forma. E se eu estou agredindo, eu preciso que o meu corpo dê conta de excretar, de eliminar esse agressor. E os produtos de limpeza, que muitas vezes as pessoas entram em contato aí durante toda a infância, e às vezes na fase adulta, até por uma repetição por hábito dos pais, ou por uma questão de propaganda, enfim, porque gosta da marca, gosta do cheiro, isso pode ser um gatilho. Quer dizer, Sheila, que só a questão do produto de limpeza pode despertar, e é só eu tirar o produto de limpeza que está tudo certo? Não, porque durante o meu processo de envelhecimento, durante o meu processo de atividades ao longo do dia, eu tenho uma necessidade nutricional que eu preciso ficar de olho, que eu preciso evoluir, que eu preciso adaptar, que eu preciso adubar a terra para eu continuar dando frutos. O que acontece é que muitas vezes esse adubo não é feito, essa nutrição no solo não é organizada, eu não consigo regar da maneira correta, e ainda eu vou lá e coloco um agressor, como alguns produtos de limpeza. Então, gente, pode ser coisa simples, tá? Então, pode ser, por exemplo, um produto de chão aí que você coloca, que tem aqueles corantes bem fortes, aquelas cores bem fluorescentes, que isso é extremamente agressivo para a nossa pele, e quando eu digo pele, não é só o lado de fora não, tá? A pele do lado de dentro, porque nos nossos órgãos, aquela camada que tem ali nos nossos órgãos, são peles. Então, tudo aquilo que eu absorvo, que eu entre em contato, vai para dentro. Tudo que você passa no seu corpo, vai para dentro também. Então, eu já adianto aqui, se você passa, por exemplo, um cosmético que tem ali um aditivo muito forte, teu corpo vai absorver isso, vai atingir ali a camada interna, e o teu corpo tem um baita trabalho para excretar essas toxinas. E esses produtos de limpeza, que tem essas colorações fortes, esses cheiros fortes, principalmente essa questão de uso demasiado, uso exagerado de hipoclorito, para fazer higienização, muitas vezes, de alimento, que é a questão da água sanitária, isso pode interferir totalmente no funcionamento dos bichinhos que vivem de maneira positiva dentro do seu intestino, do teu corpo. Vive no meu, vive no seu, no de todo mundo. E a gente tem que aprender a conviver com esses bichinhos e tentar entrar em contato com esses gatilhos o mínimo possível. Claro que tem momentos que é inevitável, mas se eu sei quais são, fica bem mais fácil o processo. Vocês não concordam? Então, se você, dentro da sua casa, utiliza muitos produtos que podem agredir o teu corpo, esse é o primeiro ponto. Segundo, se você não ingere a quantidade de nutrientes suficientes para o seu fígado fazer o processo de eliminação dessas toxinas, que aí envolve diversas vitaminas, tá? Diversos aminoácidos, que são os pedacinhos da proteína. Então, eu tenho que juntar todas essas pecinhas de nutrientes para o meu fígado funcionar bem. Então, não basta simplesmente eu, ah, eu vou fazer aqui uma alimentação padrão e aí eu entro em contato durante diversos anos com este gatilho e aguardar que meu corpo funcione sempre ao longo da minha jornada do mesmo jeito, de uma maneira perfeita. Não, isso não vai acontecer. E aí tem um bônus, gente. Se eu entro em contato demais com produtos que são antimicrobianos, o que é isso? Aquilo que tira micro-organismos. Não necessariamente eu estarei sendo mais saudável, porque isso pode interferir também nas boas bactérias. Então, se eu uso demais, por exemplo, um sabonete que seja antibacteriano, o mais conhecido é o Protex, mas eu acredito que existem outros aí também. Se eu uso demais aquilo, nas mãos e nas partes íntimas, isso entra como produto de limpeza, produto de higiene, né? Não necessariamente da sua casa. Isso pode interferir no funcionamento aí das suas boas bactérias. E se interfere no funcionamento delas, você abre a porta para o crescimento fúngico, porque fungo é oportunista. Então, quando a mulher reclama, por exemplo, do fungo na região vulvo-vaginal, ele esperou, esse bichinho, essa quantidade de leveduras, esperou uma oportunidade para crescer a nível intestinal, para refletir ali naquele órgão que incomoda aquela pessoa. A pessoa que tem micose, a mesma coisa, tá? Só aparece na parte do corpo diferente. O gatilho pode até ser semelhante, por exemplo, mas como eu disse aqui no começo, seu DNA é único, despertar na parte do corpo que te incomoda vai ser único também. Então, eu tenho que parar para analisar. Hoje, a tarefa daqui é vocês pegarem essas informações em relação a gatilho e ter um olhar aí bem amplo para dentro da casa de vocês e já observar quais são os gatilhos que eu vou citar aqui que você ao longo da sua existência ou pode ser durante o último mês você entrou em contato aí que você já pode fazer essa alteração. Porque, gente, é diferente eu fazer uma higienização do balcão, de um chão com álcool 70, por exemplo, que é algo pontual, que não tem corante, que não tem aditivo e eu passar algo fluorescente com cheiro extremamente forte com N componentes ali dentro que eu nem sei o que que tem. Vocês concordam? Então, ali, eu estou fazendo uma tropa, eu estou colocando algo que higieniza porque, claro, a gente não quer também entrar em contato com bichinhos que vão nos fazer mal. Então, a gente tem alternativas para isso. Mas eu tenho que pensar qual é o produto que eu estou utilizando. E dentro lá dos meus produtos de higiene a mesma coisa que foi a questão do antibacteriano que eu citei aqui para vocês, tá bem? E sobre a questão da higienização dos alimentos o que eu adianto aqui a vocês que há formas de higienizar não é o tema de hoje. Isso eu explico no método de forma detalhada no módulo de gestão. Para quem está em tratamento sabe onde está essa informação. Mas há formas de você fazer a higienização dos alimentos sem você agredir o funcionamento do seu intestino. porque o uso do hipoclorito, gente, da água sanitária ele foi aí induzido a gente aprende isso na faculdade, tá? A ser utilizado por uma questão de saúde pública para diminuir o risco de contaminação aí a nível populacional. Mas dentro da nossa casa a gente consegue ter o controle e ter outras formas de fazer uma higienização porque o volume de alimentos é menor. Então o risco ali eu consigo controlar como eu vou fazer o uso desses produtos para fazer a higienização. Então há pastilhas efervescentes de fazer a higienização que são de ótima qualidade que não vão danificar a sua microbiota. Há formas caseiras utilizando aí por exemplo água oxigenada não vou entrar em detalhes nisso mas é só para mostrar para vocês que há alternativas, tá? E se o alimento vai no fogo você não precisa se preocupar com isso, tá? Gatilho 1 Como você limpa a sua casa os produtos que você higieniza o sprayzinho que você bota no final ali para botar um cheiro, tá? Se não for algo natural se não for algo do estilo aromaterapia ou se não for algo bem simples que não vai agredir pelo excesso de corantes de componentes isso pode ser um gatilho. Como eu disse não é só eu tirar o gatilho e esperar que isso vai resolver porque eu preciso nutrir um corpo que está em desequilíbrio nutrir que eu digo porque vai continuar entrando em contato com outras substâncias mas esse é um ponto importante que precisa ser avaliado tá bem? Dois gatilho, gente da aqui vocês estão colocando a questão de rinite de sinusite das ites bronquite e tudo mais é importante aqui parar para pensar que essas doenças não são normais, tá? Apesar de serem comuns o ite assim como dermatite é o sinal é o sinal que você está entrando em contato com algum gatilho ou com vários gatilhos e o seu corpo não está forte o suficiente para eliminar esses gatilhos que foram despertados tá? Então eliminar que eu digo para conseguir tratar e fazer com que você restabeleça o seu equilíbrio isso que acontece nas ites nas sinusites não é para viver com elas não é para ser medicado o tempo todo não é normal se alguém falou para você assim mesmo você tem que conviver com isso não é eu falo isso por experiência própria da minha mãe que vivia com aturgil ali usando todos os dias para desentopinar isso com a danada de uma rinite mas que estava num quadro poderosíssimo da forma negativa de se expressar de síndrome fúngica porque ela não estava só com a rinite ela estava com a rinite estava com rosácea estava com micose com perda de massa muscular muito acentuada perda de massa óssea tá? porque aí envolve um quadro bem completo então se você tem esse quadro de ite aí pensou no produto de limpeza ah eu entro em contato começo a espirrar mesmo é mais profundo tá? a investigação é um pouco mais profunda por isso que é importante olhar lá os nossos desafios e aplicar os testes para você entrar mergulhar na sua cronologia eu sei que muitas vezes gente quando a gente começa a olhar para si e começa a analisar tudo que aconteceu o que está acontecendo dá um certo desconforto é olhar e falar de si muitas vezes pode nos tirar do eixo porque mexe eu estou mexendo com feridas então a ferida não quer dizer que você que tenha ocasionado todas elas mas porque para eu me curar eu preciso falar sobre eu preciso escrever sobre isso eu preciso entender o que está acontecendo eu preciso entender qual foi o despertar eu preciso entender a minha história respeitar e me curar também então se se eu pego só ali uma informação e falo ah eu tenho que deixar de comer isso eu tenho que deixar de fazer aquilo e não mergulho na história a cura o tratamento a remissão não vem porque é profundo a nossa história com o alimento a nossa história com os gatilhos ela é profunda não quer dizer que seja difícil mas ela precisa ser mergulhada a gente precisa interagir com a nossa história tá e vamos lá para o nosso gatilho dois dois gatilho dois tá aí vem a questão da repetição e frequência de alimentos se você parar para pensar vamos analisar aí os últimos a última semana do mês que você última semana do mês que eu digo desse mês aqui o que você comeu com mais frequência e repetição isso reflete o que você vem fazendo nos últimos 30 dias isso reflete o que você vem fazendo nos últimos anos então a frequência e a repetição é o que gente parar para pensar por exemplo nos 5 alimentos que você mais consome então se você quiser escrever aqui coloca quais são os 5 alimentos que você mais consome que se você for parar para analisar que você vai sempre no supermercado está sempre no carrinho ali nas suas compras está sempre no seu armário está sempre frequente ali na sua família pensa nisso tá então a frequência e a repetição pode ser um gatilho primeiro porque este alimento pode estar contaminado eu vou explicar que é o próximo gatilho e segundo porque este alimento ele pode não te fornecer uma boa uma boa oferta né de nutrientes para você se fortalecer a combinação desse alimento não é legal para você se recuperar para ficar mais claro a combinação do alimento não é legal para você se recuperar um exemplo simples quando eu consumo alimentos que são muito fibrosos junto com o alimento que é por exemplo fonte de minerais eu interfiro a absorção desses minerais é como se o meu corpo expulsasse os minerais de forma mais rápida por conta da formação do bolo fecal esse é um ponto então a fibra vai lá e excreta mais rápido esse bolo fecal e para as pessoas que tem ali por exemplo problema intestinal alternância intestinal tem a questão do fator de antinutrientes e sabe onde tem fator antinutricional gente fator antinutricional tem na natureza de forma natural até fico redundante porque a planta precisa sobreviver então os fatores antinutricionais por exemplo que tem nas leguminosas que é o grupo do feijão está ali presente muitas vezes porque eu não fiz o preparo certo ou porque eu sou intolerante a ele isso pode acontecer e aí você consome misturado com outros alimentos ali da sua refeição mistura ali no prato porque você não está fazendo uma terapia nutricional você está ali dentro da sua dieta a sua dieta é aquilo que você consome com mais frequência então são os alimentos que você gosta de comer e ali você come misturado então você interfere na absorção desses nutrientes por uma questão de competição então essa competição ela é chamada de biodisponibilidade e aí você come alimentos saudáveis e aí você fala assim mas por que que eu não melhoro porque há essa competição você não aproveita e a cada fase da vida a gente precisa entender o que o corpo está pedindo então se está numa fase de recuperação estou num quadro de candidias estou num quadro de micose estou num quadro de problema de pele estou num quadro de problema digestivo que envolve todos os fatores da síndrome fúngica eu tenho que entender que nessa fase exige que eu facilite o processo pro corpo dê férias a ele pra que não tenha esse tipo de competição ele consiga aproveitar os nutrientes o mais fácil e o mais rápido possível tá então o mais fácil e o mais rápido possível se eu disponibilizo mais rápido eu consigo me recuperar por isso que o nome é terapia nutricional e aí eu vi que vocês colocaram aqui que o padrão muitas vezes da alimentação de vocês é o básico o arroz o feijão muitas vezes o pão tem gente que é o leite tem gente que o café então dentro ali dos gatilhos a questão dessa repetição dessa frequência eu comer de sete dias por exemplo sete dias eu como o mesmo alimento isso pode ser um gatilho tá pelo fato que eu vou explicar aqui no próximo e também pelo seu corpo não está gostando então seu intestino não está ali feliz com essa mistura que você vem executando aí ao longo dos dias tá então a frequência e a repetição são sete dias da semana se sete dias eu como a mesma coisa então isso pode ser um forte potencial alergênico tá contaminante pela questão de micotoxinas que eu vou explicar e também pela questão de biodisponibilidade que nada mais é de eu colocar duas misturas que não me favorecem tá que eu dei o exemplo só pra ficar claro do grupo do feijão misturado por exemplo com algo que me fornece minerais que seria o grupo da carne carne, frango, peixe tá então eu coloco ali um excesso de leguminosas misturado com esse grupo na mesma refeição e isso não favorece o aproveitamento outro exemplo eu coloco ali o grupo do leite associado com o grupo da carne e isso não favorece o aproveitamento do nutriente Sheila nossa mas eu tenho que pensar em tudo isso não, você não tem que pensar em tudo isso quem tem que pensar e sou eu que eu vou te orientar dentro do tratamento tá o que você vai ter que analisar hoje saindo daqui é há quanto tempo você tá fazendo isso que você não tinha parado pra pensar que isso é um gatilho que tá enfraquecendo o seu sistema imunológico que não é só ficar ali com foco e falar assim ah, mas eu já deixei de comer várias coisas mas se não faz a combinação certa não tem o aproveitamento de nutrientes e se não tem o aproveitamento isso gera gatilho isso gera o despertar da doença tá e aí vamos ao nosso terceiro ponto terceiro gatilho então primeiro que eu disse pra vocês os produtos de limpeza segundo a questão de frequência e repetição dos alimentos a monotonia alimentar e aqui gente eu não estou falando pra vocês da questão de vegetais de sazonalidade tô falando dos outros alimentos tá porque os vegetais a gente pode repetir de acordo com aquilo que tem disponível na feira tá na época tá na época de couve você pode repetir a couve não tem problema nenhum em repetir a couve tá estou falando de outros alimentos tá que eu dei o exemplo aqui pra vocês e terceiro o consumo aí de bolouro de mofo oculto que você nem percebe que tá presente no alimento aí na sua casa ou que você vai comer fora e tá presente também porque em momento que você está em terapia nutricional é o momento de férias pro corpo então não é o momento de você comer ali alimentos que você pode correr risco um exemplo muito clássico que eu dou aqui é a questão do amendoim o amendoim pode ter ali uma quantidade de aflatoxinas que a gente não percebe que a gente não vê que é como se fosse gotas de veneno que eu vou disponibilizando pro meu corpo e as vezes eu como dentro de uma preparação de uma receita de algum lugar que eu fui e tem a preparação com essa leguminosa que o amendoim é do grupo do feijão e eu vou dando gotinhas do que me adoece achei ela quer dizer que nunca mais eu vou poder comer não quer dizer que você está na fase de terapia nutricional quando você iniciar o seu tratamento e nesse momento você precisa ter um despertar um olhar diferente pra tua refeição esse aqui é um alimento uma pontinha que eu estou proporcionando aqui pra vocês há outros tá há outros e que não é pra ficar bitolada falar assim nossa vai ser difícil não é mais simples do que você imagina mas exige um passo a passo pra você entender o que está acontecendo aí do outro lado foi aquilo que eu disse no começo cada um tem o seu gatilho diferente porque o DNA é diferente então você vai olhar pros gatilhos que eu vou proporcionar que eu vou mostrar seja de alergênico seja de fermentado seja da parte aí de contaminantes externos e você vai organizar isso de maneira que não seja um peso pra você porque precisa ser executado e sustentado não pode ser uma coisa que pese e hoje eu já te convido a pensar quantas vezes você comeu ou entrou em contato com o grupo das castanhas por exemplo sem nem você saber de onde veio essas castanhas quem é o fornecedor dessas castanhas há quanto tempo essas castanhas estão lá no pote a granel do lugar que você gosta de comprar cadê o laudo técnico ai Sheila vou chegar no lugar e perguntar do laudo técnico vai seu corpo vale ouro o meu vale o seu não vale o seu vale também se você achava que ele não valia agora você você colocou isso você está repetindo isso e você vai se fortalecer quanto a isso e valorizar cada alimento que você coloca no seu corpo porque você é merecedora de um alimento de qualidade não vai comer tranqueira tranqueira no sentido gente não que o alimento seja tranqueira mas comer um alimento de um lugar que não guarda esse alimento muito bem e isso pode ser o gatilho porque o crescimento do fungo ali no alimento ele não é visível ao olho nu existem laboratórios que fazem isso se vocês jogarem micotoxinas por exemplo na internet vocês verão que há vários laboratórios que fazem avaliação de fungos nos alimentos porque exige uma legislação para ter o controle disso só que gente aqui no Brasil não tem essa fiscalização com uma certa frequência assim como não tem a questão dos agrotóxicos que antigamente era uma vez por ano agora sabe lá Deus quando que a gente vai ter avaliação diante de tudo que a gente está passando então se você vai lá no supermercado e está dentro daquela embalagenzinha de plástico você não sabe nem desde que data está ali às vezes tem a data ali que foi colocado dentro daquela embalagem mas até chegar no supermercado então é melhor sempre você consumir de fornecedor que te passe confiança que seja embalagem fechadinha lacrada que você tenha confiança da qualidade do produto que você está ingerindo porque pode ser gotinha de veneno que você está consumindo todos os dias fora a questão do armazenamento dentro da nossa casa então como guarda os alimentos ali dentro da geladeira do armário isso também pode favorecer o crescimento de fungos eu dou o exemplo aqui a questão por exemplo o exemplo por exemplo ficou ótimo do azeite que muitas vezes a pessoa compra um azeite maior porque é mais barato vai ter mais azeite em casa só que se esquece que o azeite oxida se esquece que o azeite pode ter proliferação também de fungo e aí deixa aquele azeite aberto ali 30 dias 40 dias dois meses na luz às vezes aberto sem tampinha sem guardar no lugar fechado e passando do prazo que são 15 dias pode ser gatilho gente tá e durante terapia nutricional é deixar o corpo de férias quando seu corpo está forte ele entra em contato com aquele azeite que está lá no restaurante há dois meses você come seu corpo consegue dar conta e elimina ele consegue fazer o processo ali de eliminar os bichinhos do mal que estão presentes no alimento que foi mal armazenado só que quando ele não está bem qualquer coisa é um despertar qualquer coisa que eu digo é qualquer coisa que você não consiga lidar que o seu corpo olhe nossa aqui mais um invasor e o teu corpo está ali preocupado da batalha com o crescimento fúngico seja da unha da pele do intestino ali da caspa por exemplo da coceira no ouvido o seu corpo está ali numa briga numa batalha você vai lá sem nem saber você nem sabia disso e vai no restaurante por exemplo se fosse o caso agora a gente não vai mais por conta do isolamento às vezes na sua casa mesmo está lá o azeite aberto há dois meses e você achando que está consumindo um alimento saudável está consumindo mofo está consumindo micro-organismos está consumindo bolor está despertando um gatilho e aí você para para pensar e fala nossa não sei o que está acontecendo eu já fiz de tudo não, não fez de tudo porque você não sabia disso e aquilo que a gente não sabe que é muito distante a gente acha que já fez de tudo só que não fez então por isso que eu trago aqui esses cinco tem muito mais mas eu estou colocando esses pontualmentos para ter um despertar diferente em vocês e o café gente o café também pode ter se eu não armazeno o café do jeito certo se eu não compro o café com certificação café também se é um alimento que você consome bastante eu vi aqui o que vocês colocaram de frequência e de repetição também pode ser um gatilho então fase de férias do corpo quando inicia a terapia nutricional você tem uma atenção redobrada a isso não quer dizer que você vai ficar assim tendo que olhar tudo isso para sempre mas vai virar algo rotineiro porque você vai entender o quanto que teu corpo merece algo de qualidade e você não vai arriscar ali à toa de consumir por exemplo o amendoim do rapaz ali que está passando na praia que você não sabe de onde veio aquele amendoim e fala bom é melhor aqui eu evitar esse amendoim tá bem? então isso foi só um exemplo terceiro é que eu lembrei disso porque sempre na praia ou no farol vende aqueles amendoins né eles colocam dentro de um conezinho claro que eles estão fazendo o trabalho deles mas no caso de síndrome fúngica você tem que encarar como tratamento profundo tá? é um tratamento para restaurar para recuperar o seu corpo então não basta só eu tirar o agressor eu preciso tirar aquilo que agride o meu corpo e incluir aquilo que vai me fortalecer me tratar na fase de vida que eu me encontro tá? e isso é orientado é ensinado não é algo difícil que você não consiga entender tá? mas é um processo aí de busca dessa restauração dessa recuperação próximo gatilho já falamos de três tá? quarto gatilho insulina alta insulina alta minha gente você não precisa fazer um exame para saber que está com essa insulina alta o que a gente identifica? a repetição e alimentos também que estimulam essa insulina mais alta talvez em algum momento você escutou alguém falar que tem que tomar cuidado com frutas mais doces porque isso pode elevar a sua insulina mas eu te convido aqui a uma reflexão muito mais profunda que a causa gente de uma insulina alta não é a coitada da manga da fruta doce tá? é o que eu como dentro ali do meu dia em cada repetição e frequência ali de alimentos que podem estimular essa insulina alta um forte exemplo tá? que é muito simples e que é saudável mas que a pessoa dentro ali da rotina pode exagerar é o arroz então eu posso estimular uma insulina alta pela frequência e repetição de um arroz por exemplo tá gente? não tô falando que o arroz é vilão mas é só pra você refletir a respeito e aí você não utiliza essa insulina esse carboidrato essa energia pra fazer as suas atividades porque as suas atividades é mais em nível por exemplo de cognição de trabalho sentada de trabalho em computador então se eu eu envio uma enxurrada de carboidrato uma enxurrada gente não tô falando pedaços da manga pedaços da melancia pedaços da banana tira isso tira esse bloqueio de vocês tá? tira isso tô falando de alimentos que são ali muito rapidamente aproveitados pelo corpo que não tem pigmentação que vai trazer benefícios quando eu olho pra uma fruta sabe aqueles pigmentos coloridos que elas têm? aquilo é o que deixa o nosso corpo funcionar em harmonia é o chamado alimento regulador não é carboidrato fruta é alimento que regula então quando eu como um abacate uma banana quando eu como uma ameixa a pigmentação regula o meu corpo é como se eu colocasse um combustível aditivado num carro como se eu colocasse ali nas minhas plantas componentes que vão favorecer ali a terra pra ela crescer melhor componentes naturais a fruta faz isso agora quando eu coloco um alimento que não tem pigmento que é absorvido muito rápido pelo corpo e eu fico sentada isso pode estimular a minha insulina e claro que tudo depende da porção da frequência e repetição frequência que eu digo quantas vezes ao dia repetição que eu digo em sete vezes da semana quantos dias desses sete vezes da semana eu estou consumindo tá porção quanto que eu estou consumindo desse alimento é diferente eu comi uma porção pequena eu comi uma porção grande tá então é é esse exemplo de insulina alta que muitas vezes a pessoa vem com um exame acima de uma insulina acima de sete oito mas mesmo se ela não tivesse feito exame se ela olhar com atenção pra esses detalhes que eu estou falando aqui pra vocês já saberia se o quadro está sendo estimulado pra essa insulina mais alta e quando eu deixo a minha insulina muito alta e fico sentado o tempo todo fazendo as minhas atividades eu favoreço o crescimento de fungo porque quem vai usar essa energia será eu eu vou usar sentada não eu facilito pro fungo ter energia gratuita e acontece um quadro bem frequente é chamado hipoglicemia de rebote é quando você dá o pico de açúcar e cai com tudo e a pessoa começa a ter uma irritabilidade uma fome uma necessidade de comer algo específico que normalmente está relacionado a algum alimento que é ultraprocessado e fica nesse loop de sobe e desce isso pode acontecer com qualquer pessoa tá com qualquer pessoa então eu estou com crescimento fúngico eu ainda não tratei e eu tenho uma necessidade de um eu tenho um vínculo com um alimento ultraprocessado então eu fico nesse sobe e desce nessa curva então sobe o açúcar né a insulina então subiu a insulina pra baixar o açúcar do sangue e aí ela cai com tudo porque o corpo fala não vai usar agora deixa eu guardar é guardar é guardar em forma de gordura tá o processo leva em forma de gordura com o tempo e aí caiu de novo nisso que caiu você tem a vontade de comer de novo o seu não é você em si é o crescimento de fungo que entendeu que tá fácil pedir isso para você não sei se deu pra entender se ficou complexo aqui a reflexão mas toda vez que eu sinto uma vontade exagerada claro que TPM é uma coisa a parte tá gente é outra coisa mas uma vontade exagerada eu acabei de comer o alimento tem necessidade de mais e mais e mais eu não consigo parar de comer e isso é uma sinalização que eu estou alimentando o super crescimento dos fungos e favorecendo essa insulina mais alta não é difícil de controlar isso a partir do momento que eu entendo esse processo durante a terapia nutricional fica mais fácil de você organizar de você organizar os alimentos de você organizar a frequência repetição não é algo que é insustentável e lembre-se que é um período de férias para o corpo não é para sempre tá gente a maior falha que eu vejo são pessoas tirando 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 alimentos vai tirando e não coloca nada no lugar não entende o processo continua adoecendo e acha que não tem outro caminho acha que o caminho era esse era tirar aquilo ali e não estava dando certo é errado pensar assim e eu te entendo se você pensou assim em algum momento porque você não tinha onde colher a informação você provavelmente ficava buscando informação em diversas frentes aí sem se concentrar na síndrome fúngica que é isso que está acontecendo se você fez os testes e deu positivo aí tá bem vamos lá para o nosso último tá último não quer dizer que só tem esses cinco tá é o nosso conteúdo de hoje mas há outros tá gente outros gatilhos e a gente o nosso papel é desativar esses gatilhos durante a terapia nutricional é desativar e aí se eu desativo eu não desperto a doença e eu dou tempo para o corpo me recuperar agora esse último gatilho é básico tá mas não menos importante que são as medicações ué Sheila mas eu não uso a medicação para me tratar pois é e ela é um gatilho para a síndrome fúngica toda vez na sua vida na sua existência que você usou antibiótico você correu o risco de despertar a síndrome fúngica quiçá despertou e você não sabe porque nem sempre a síndrome fúngica dói é essa que é a questão a gente busca ajuda muitas vezes na dor foi o meu caso pode ser o seu mas às vezes a síndrome fúngica já está despertada a pessoa tem queixas na pele tem queixas de digestão tem queixas ali nas unhas às vezes a pessoa pode ter já até um corrimento mas não dói não arde não incomoda e esse crescimento fúngico já está acontecendo a nível intestinal porque entrou em contato com por exemplo antibióticos não fez terapia nutricional durante o uso daquele antibiótico seja lá por qual motivo então um exemplo que você usou o antibiótico para fazer uma cirurgia plástica você quis botar silicone e aí você usou o antibiótico para isso anti-inflamatório é inibidor de bomba de próton que é o omeprazol para não doer o seu estômago tudo isso tudo isso pode ser gatilho porque você mexe com boas bactérias você mexe com absorção de vitaminas você mexe com transporte de nutrientes e se o prescritor o médico não falou isso para você que você tinha que associar uma correção nutricional enquanto você faz uso da medicação esse profissional errou no seu tratamento porque ele deveria ter te orientado independente de ser uma cirurgia plástica ou uma cirurgia mais grave que foi uma coisa de emergência após e durante também o uso da medicação tem que ter correção nutricional porque você está mexendo ali com todas as boas bactérias que vivem naturalmente dentro do seu corpo e a gente depende delas para controlar crescimento de fungo e eu vou lá e mando um antibiótico e não mudo não corrijo não faço a terapia nutricional associada é gatilho então o fungo oportunista fala opa é agora a hora de crescer e começa a crescer ali lentamente sem nem você perceber o que você percebe sinal e sintoma que é aquilo que você preencheu detalhadamente no rastreamento metabólico que aí você vai parar para pensar quando eu fiz esse meu rastreamento eu já vinha com esses sintomas de antes e eu nem percebia já acontecia isso antes e eu nem parava para prestar atenção será que isso acontecia quando foi o uso das primeiras medicações se isso aconteceu com você se você fez uso aí de antibiótico já adianto que anti-inflamatório corticoide tá é anticoncepcional tudo isso pode ser gatilho quando você não tem uma nutrição correta associada ao uso dessas medicações para te fortalecer para favorecer o meio enquanto você está recebendo as medicações antifúngico também então de repente você escolheu fazer o tratamento antifúngico o seu médico te passou você falou não eu vou usar o antifúngico faz sentido só que se você não entrou com a terapia associada essa própria medicação que você colocou para te tratar para te curar ela pode te adoecer ainda mais porque essa medicação ela não consegue quebrar o biofilme que o fungo vai criando biofilme sabe essa camadinha branca na língua que às vezes vai crescendo e você não percebe e aí quando você olha para a língua e fala nossa está bem branca a minha língua então isso é um biofilme e isso acontece dentro do intestino porque a boca gente aqui a gente passa como se fosse uma mangueirinha e vai até o intestino por isso que tem aquela voltinha então tudo que está acontecendo aqui vai acontecer lá a nível intestinal também às vezes a pessoa pode não ter a língua branca mas lá a nível intestinal já tem o crescimento então aqui é a porta de entrada é a tampa da garrafa e às vezes aqui está falando já há algum tempo e muitas vezes a pessoa não consegue perceber porque ninguém falou isso para ela então o antifúngico o antibiótico o anticoncepcional pode ser um forte gatilho se eu não corrijo a nutrição se eu não coloco algo ali para fortalecer para me tratar para respeitar a fase de vida que eu estou e gente a fase de vida quando eu sempre uso essa expressão é o seguinte a gente não pode achar que o que a gente come repetidamente ali na fase dos 20 a gente vai manter comendo ali na fase dos 30 na fase dos 40 e assim por diante é plus a gente vai aumentando assim a gente vai colocando plus plus premium a gente vai melhorando quer dizer que precisa colocar um montão de coisa mas eu tenho que melhorar para eu envelhecer da melhor forma possível para vencer a síndrome fúngica maravilha eu vou vencer a síndrome fúngica ali com passo a passo e tudo mais e aí com as fases de vida com o progresso do meu envelhecimento eu vou adaptando vou colocando aí as cerejinhas do bolo para eu não ter risco de desenvolver doença acionar gatilho e desenvolver outras doenças e até mesmo a síndrome fúngica aí novamente tá bem então falamos aqui dos cinco gatilhos espero que eu tenha sido clara porque às vezes na minha cabeça gente é muito claro a informação mas a forma que eu me expresso aqui com vocês pode ficar faltando algum detalhe para ficar claro para ficar fácil o entendimento então se vocês quiserem colocar aqui nos comentários eu esclareço a dúvida de vocês vou só fazer o resumo para quem entrou depois para saber do que que a gente estava falando resumidamente os cinco gatilhos foram a questão de exposição aí a produtos de limpezas fortes pesados que tem corante tem aromatizante tem um monte de componente que o teu fígado não consegue eliminar que falta nutriente para o processo de destoxificação e aí você sobrecarrega porque teu fígado está tendo que lidar com toxina de fungo e aí você ainda vai lá e coloca outras toxinas no ambiente externo sem nem saber que isso poderia ser o risco então esse é o um o dois que eu falei para vocês a questão de frequência de repetição de alimentos quem quiser escrever aqui quais foram os gatilhos para me ajudar eu acho ótimo frequência e repetição de alimentos então a gente pensar nos cinco alimentos que a gente mais consome estão me nutrindo estão me adoecendo com micotoxinas o que esses alimentos estão fazendo por mim estou fazendo uma terapia nutricional ou estou deixo a vida me levar eu começo e paro alguma coisa esse é o segundo ponto consumo de bolor então muitas vezes consumir algo que tem ali o bolor nem sabe que tem está presente então está consumindo algo que você não vê você não percebe tem o bolor insulina alta eu consumo alimentos que me mandam energia muito rápido e eu fico sentada eu não uso essa energia alimentos pobre nutricionalmente não estou falando das frutas coitadas delas que foram aí banidas na vida de muitas pessoas sendo que é um alimento regulador estou falando que você vai comer o pé de manga inteiro estou falando que a fruta é um pedaço dela não vai te adoecer fruta não é gatilho a não ser que você seja intolerante alérgica ali a fruta isso aí é uma outra coisa e aí o último usar a medicação para se tratar mas está se adoecendo eu dou uma risadinha aqui porque gente quem já fez uso de várias medicações eu também já fiz ontem até contei minha história olhar para isso a gente tem que olhar para o passado e dar uma risadinha porque isso não vai acontecer novamente porque toda vez que você for usar a medicação você já tem a informação então isso não vai acontecer com você tá bem? então usar uma medicação para se tratar para eliminar uma doença mas essa medicação ao invés de trazer mais benefícios te traz malefícios no peso na balança ali essa medicação vai me salvar? não não vai me salvar vai me adoecer mais vai danificar meu fígado vai danificar meu intestino vai danificar ali a absorção de vitaminas e eu estou repetidamente usando isso e pior por orientação médica ai desespero tá? então tomem cuidado tá gente? tomem cuidado olhem sempre com muito muita precaução aí aquilo que você decidiu usar para se tratar dentro do método gente claro que eu coloco opções antimicrobianas de forma natural para não agredir o corpo para você se recuperar assim como alimentação passo a passo de suplementação se for necessário a todas essas orientações aqui o que eu quero mostrar para vocês são gatilhos que você já a partir de hoje você pode fazer aí uma leve transformação na sua rotina e pensar que isso é a pontinha do que pode ser feito por você olha só você já tinha todas essas informações já parou para pensar que se você tem as informações completas se você tem você sabe detalhadamente ali os gatilhos se você tem a orientação do que é uma nutrição que amanhã o tema inclusive é esse a diferença aí de terapia nutricional para dieta que são coisas diferentes tá se você tem a informação correta o teu resultado vai ser diferente se eu continuo ali imerso no mesmo tratamento fazendo a mesma coisa e não estou colhendo frutos o tratamento está errado você não está no tratamento certo e o pior quando eu disse aqui para vocês em relação a insulina alta não está só em você ah é porque eu como alimentos não saudáveis não é porque também gente existe uma coisa chamada fome oculta para a gente fazer um link aí com os gatilhos a fome oculta é exatamente o pedido de socorro do seu corpo é o seu corpo pedindo nutrientes e aí você tem uma fome uma necessidade de comer coisas que você muitas vezes não sabe o que é mas teu corpo está pedindo nutrição ele não está pedindo para matar fome ele está pedindo nutrição nutrientes e às vezes você tem ali desejos vontades específicas e manda o alimento que nem tem aquele componente que o teu corpo está precisando e você não consegue decifrar isso e você acaba alimentando fungo você manda o alimento que o fungo pede não que o seu corpo pede e sabe o lado bom disso que tem tratamento tem terapia nutricional para isso tá bem bom pessoas maravilhosas deixa eu ver aqui os comentários de vocês a Dá colocou aqui que estava tomando remédio para fungo nas unhas provavelmente era fluconazol intraconazol alguma coisa assim do tipo gente se toma o remédio antifúngico seja para a região vaginal seja para a unha para a pele tem que ter terapia nutricional associada ponto se o médico não falou isso para você perdoa esse médico ele errou ele não sabia o que estava fazendo está errado você tomar só uma medicação esperar a solução faz um milagre em mim medicação e não corrigir a causa qual foi a causa do despertar desse crescimento fúngico é esse o principal objetivo aí do nosso desafio mas claro com algumas pitadas de ação inclusive do conteúdo de hoje que eu trouxe para vocês tá bem probiótico isolado gente não corrige uma casa que está desconstruída uma casa que está ali sem cuidados uma casa que está sem o processo final ali nas paredes quando a gente pensa em construção de uma casa então o pedreiro vai lá fazer o acabamento então ele vai lá cuida das paredes bota ali o gessinho bota ali as coisinhas para ficar bonita quando a nossa casa está desnutrida mesmo eu me alimentando mas eu não consigo digerir bem eu não consigo absorver o nutriente daquilo que eu como mistura dos alimentos frequência repetição tudo isso envolve eu não consigo transportar bem os nutrientes o que acontece eu mando novos inquilinos que são os probióticos com a intenção de que eles fiquem morando aqui nessa casa só que como que eles vão morar nessa casa vão procriar nessa casa se falta cuidado se falta revestimento se falta ali a finalização das paredes se falta acabamento então a nutrição faz o acabamento por você então ela faz o acabamento do lado de dentro para refletir do lado de fora e não adianta gastar dinheiro com probiótico se não cuidar desse revestimento tá então probiótico isolado não trata síndrome fúngica tá assim como medicação isolada não trata síndrome fúngica vamos cuidar do revestimento do acabamento da nossa casa para poder receber novos inquilinos se necessário tá bem então vamos lá ó que a Mari colocou colocou informação valiosa boa Mari então vi aqui a questão das medicações que vocês estavam fazendo bastante uso né gente muitas vezes até por prescrição médica e que piora mesmo tá gente piora a situação e Sheila leva um tempo para o corpo se recuperar cada pessoa vai ter o seu tempo depende do quanto a pessoa se expôs à medicação a média tá talvez possa surgir essa dúvida aí para você a média para recuperação para fortalecimento eu coloco três meses porque é o tempo de nutrir por exemplo a questão de unha de cabelo de pele porque vai corrigir o lado de dentro primeiro e aí isso reflete no lado de fora tá não quer dizer que a partir da primeira semana não já melhore tem vários depoimentos que eu coloquei nos stories de muitas pessoas falando nossa na primeira semana eu já vi diferença você já vê porque tudo que você faz no dia de hoje reflete no dia de hoje se comer algum estragado hoje você vai passar mal hoje você não vai passar mal daqui um mês pode esperar em uns quatro cinco dias dependendo do tipo da bactéria mas é normalmente naquela semana isso acontece também com a questão da recuperação mas quando eu penso em restauração do lado de fora tá que envolve a camada externa aí leva um pouco mais de tempo tá para se recuperar principalmente a pele no caso por exemplo a minha pele quando ela descamava formava as bolhas estourava saía e tudo mais então exigiu um tempo ali para ter a recuperação tá bem micose também o crescimento da unha tudo isso leva um pouquinho mais de tempo tá vamos lá ver aqui os comentários de vocês deixa eu ver aqui aqui a Paula colocou protetor solar também entrar no primeiro gatilho pode pode entrar tá claro que um corpo que está forte ele pode entrar em contato com um protetor solar químico e eliminar ali no processo sempre o processo de eliminação que é algo que é tóxico para o nosso corpo gente passa por uma chamada fase 1 fase 2 de destoxificação só que para passar por essas fases precisa de nutrientes nutrientes tá é assim que a gente faz detox então quando alguém fala assim ah detox é balela é só ter fígado rim que funciona fica desnutrido fica sem se alimentar para ver se detox vai acontecer do jeito certo tá não acontece porque depende de nutrientes para o meu fígado funcionar bem para o meu rim funcionar bem para o meu intestino funcionar bem e para eliminar para transportar e excretar e essa excreção pode acontecer também pela pele tá então o que eu oriento numa fase de recuperação de terapia nutricional tá já dando um bônus aqui para vocês é quanto menos produtos químicos você colocar na sua pele mais fácil fica o seu processo de recuperação tá então as vezes a maquiagem lá que você não sabe muito bem da onde veio a qualidade daquela maquiagem isso pode sim dificultar o processo quando você estiver bem maravilhosa você pode usar seu corpo vai conseguir eliminar a toxina daquela maquiagem tá mas se você não está bem maravilhosa ainda está numa fase aí de recuperação o ideal é você dar férias tá dar férias para a pele também Rosane colocou aqui sobre a questão de síndrome do ovário policístico e síndrome fúngica se tem relação tem relação uma falha bem comum é as pessoas acharem que síndrome do ovário policístico ela só está relacionada com a questão de carboidratos não tá é desnutrição também é uma mulher que passou ali muitas vezes por fases da vida sem receber a qualidade sem receber qualidade quantidade de nutrientes certos e aí não conseguiu né ter esse controle porque você ter cistos não quer dizer que você vai adoecer que você vai ter uma síndrome agora quando é síndrome sempre que vocês escutarem essa palavra é conjunto de sinais e sintomas então se a mulher chegou num quadro de síndrome é porque teve desnutrição associada mesmo comendo tá comeu mas não digeriu não absorveu e isso foi levando aí pro quadro das síndromes que pode ser síndrome do ovário policístico associada com a síndrome fúngica que pode ser síndrome da tensão pré-menstrual que é bem comum nas mulheres que está associada também com a síndrome fúngica e pode ser síndrome do intestino irritável pode ser também aí síndrome metabólica que está relacionado à composição de gordura do corpo então as síndromes estão associadas tá bem pode sim Rosane Priscila colocou sobre desodorante creme hidratante tudo isso gente pode ser gatilho pode ser fase de terapia nutricional dentro do método eu explico isso de forma detalhada claro que aqui eu pincelei pra vocês essa informação e vai aí como bônus como eu disse se você consegue evitar melhor não quer dizer que isso isolado vai resolver o problema mas você já começa a facilitar o seu processo o funcionamento do seu corpo tá bem então tudo aquilo que eu colocar o meu corpo de férias maravilha é muito bom deixa eu ver aqui ah eu vi que vocês já colocaram algumas sugestões respondendo as dúvidas das colegas maravilha gente muito bom essa questão não sei se vocês sentem isso se isso está acontecendo com vocês de distensão porque como eu disse cada pessoa é única cada um vai ter o sinal e sintoma diferente sintomas digestivos de digestão de barriga estufada de sensação que você come algo não consegue digerir bem isso é muito característico da síndrome tá porque crescimento de más bactérias está associado com a síndrome fúngica o chamado disbiose então a disbiose gente acontece os dois as duas coisas ali ao mesmo tempo pode ser fungo e pode ser bactéria Sheila o tratamento ajuda nesses dois pontos sim não tem como tratar uma coisa e não tratar outra tá então a disbiose te leva a ter essa sensação e a disbiose pode ser fúngica e bacteriana ou pode ser as duas associadas tá bem e aí quando eu trato a fúngica eu facilito o crescimento das boas bactérias a permanência dela no corpo e isso facilita o processo de digestão porque a gente precisa delas para que o nosso sistema digestivo funcione bem pra por exemplo pra ficar claro uma bactéria que é do mal não migrar pro estômago como é a H. pylori nossa Sheila isso tem a ver com fungo essa bactéria H. pylori que eu fui no médico falou que eu tenho gastrite que eu tenho H. pylori que eu tomo antibiótico tá tudo certo sim isso tem a ver com nutrição porque se essa H. pylori foi passear lá no estômago é porque o que você está comendo não está sendo suficiente e ninguém te falou isso não está sendo suficiente pra combater a translocação dessa bactéria outro exemplo é a translocação ali da bactéria que vive por exemplo na região do ânus e passear lá na região da vagina ficar próximo pelo canal do xixi e eu tenho uma infecção urinária o meu corpo tinha que conseguir combater isso sim se não é uma contaminação muito agressiva porque às vezes pode ser por exemplo um descuido na relação sexual às vezes teve o contato com ânus com a vagina que foi muito foi demais ali o vucu vucu tá e aí isso pode acontecer mas o que eu estou dando exemplo aqui pra vocês é que essa translocação isso acontece com bastante frequência a gente não tem como ter o controle total disso o que a gente tem que ter total controle é de manter a nossa a nossa equipe os nossos soldados prontos pra batalha e aí esses soldados prontos pra batalha não vai deixar essa bactéria ficar passeando e ir pro lugar errado que é como acontece aí no estômago tá então se essa bactéria vai parar lá é porque o soldado não deu conta é como se o meu cadeado ali do portão e eu tivesse esse cadeado semiaberto e aí vai alguém e entra dentro da minha casa isso acontece aí com as bactérias que vão passear no lugar errado e quem facilitou esse processo fungo tá o fungo ajuda nesse processo crescimento do fungo tá então fungo porque que ele ajuda gente porque ele enfraquece os soldados tá enfraquecendo os soldados e às vezes esse enfraquecimento pode ser do último mês ou pode ser aí da sua jornada de vida pode ser durante ali os anos que você teve ali a micose e não tratou por exemplo e quando eu falo tratar não é passar o remédio tá bom gente mas é que você não sabia disso antes tá assim como muitas vezes a gente não presta atenção na gente e a gente vai deixando pra lá vai deixando pra lá e isso vai passando né aqui a Ciclococô glutamina e kefir ajuda a nutrir isoladamente gente é a mesma coisa pensa numa casa se eu vou lá na minha casa e compro só um sofá não coloco mais nada a casa vai estar adequada pra uso você pode até se adaptar né ficar ali vivendo só no sofá não mas vai faltar coisa quando eu penso em nutrição é um conjunto de estratégias terapia nutricional é um conjunto é um passo a passo que você aplica em conjunto pra fortalecer pra restaurar e pra recuperar então essas tentativas isoladas ah mas eu já usei o probiótico e não resolveu ah eu já usei a pomada e não resolveu é porque começou a tirar pra tudo quanto é lado sem saber o que fazer e não fez um processo e aí esse atirar ficou ali um começa e para um vai e não vai não sei se estou usando certo e aí não chega a lugar nenhum é como se eu quisesse passear num parque eu vou passear num parque enorme e eu não tenho um mapa pra saber a direção não sei pra onde ir e aí eu vou passear num parque de repente estou no meio ali das árvores e não sei aonde continua ali a o local de passeio não sei onde eu pego a bicicleta então você precisa ter um mapa um GPS tá pra você saber se está ou não no caminho certo e eu arrisco dizer que quem normalmente fala eu já fiz de tudo eu já tentei de tudo não tentou terapia nutricional normalmente a pessoa nem sabia o que era uma terapia nutricional usa a palavra dieta usa a palavra reeducação alimentar e aquilo que normalmente a pessoa já come já faz parte da rotina e a pessoa não adicionou nutrição na rotina dela isso pode acontecer não se sinta mal se isso está acontecendo com você isso é bem comum tá bem eu tentei ver aqui os comentários de vocês mas pelo que eu olhei tentei não eu vi alguns a maioria mas pelo que eu vi eu respondi a maioria das dúvidas de vocês conforme eu fui comentando aí sobre os gatilhos e tudo isso que vocês estão sentindo que está acontecendo com vocês vocês podem ver que há pessoas que tem os sintomas parecidos que tem a sensação parecida que tudo que está acontecendo ali tem um pouco de relação com a tua história tá pra você ver que você não está sozinha nesse mundo só que o que acontece é muitas vezes as pessoas se juntam com outras pessoas que estão ali na mesma situação que eu vejo isso muito acontecer quando alguém coloca um relato que já tinha começado outro tratamento que já tinha feito outro tipo de acompanhamento mas normalmente não é o nutricional associado não é com passo a passo tá gente e aí que está a falha é você tentar várias vezes repetidamente o caminho errado e se frustrar e achar que não existe outro caminho mas existe hoje eu falei de cinco gatilhos a mais a outros tá então eu dou uma pincelada aqui pra vocês pra ajudar mas o que eu reforço vai lá assiste os vídeos os dois que estão liberados é gratuito vai sair do ar não ficará disponível aplica os testes entenda o seu ponto de partida essa parte só você pode fazer eu não posso fazer isso por você tá então precisa que você separe um tempo tenha atenção plena enquanto você está assistindo o conteúdo tá fique ali no seu momento que é o momento de você cuidar de si de você se priorizar e se a chavinha da fé da nutrição ainda não virou aí você ainda está em dúvida de que a nutrição possa fazer uma diferença na sua recuperação no seu tratamento no seu fortalecimento continua dentro do desafio vai com a minha fé enquanto a sua não gira enquanto a última chave não virou porque eu adianto que ela vai virar tá ela vai virar mas continua aí com a minha vai fazendo o processo do desafio mas antes de você falar eu posso comer isso eu não posso fazer isso eu incluo isso não faço isso entenda a sua história entenda onde você está para a gente organizar onde você quer chegar anote os resultados saiba o seu ponto de partida se eu sei mais ou menos o que eu quero eu não sei direito o que eu quero agora você está aqui no desafio você sabe o que você quer então faça lá o passo a passo anote os resultados porque se você decidir fazer algum tratamento tá você tem o seu ponto de partida certinho tá bem gente sobre método eu não vou falar dele hoje tá a inscrição está para o dia 28 28 de março tá eu não falo sobre ele eu não explico detalhes do método porque ele não está aberto ainda quando estiver aberto eu explico para vocês eu passo todas as orientações de como funciona tá mas como não está aberto por isso que eu não converso não falo a intenção aqui é conteúdo gratuito para que você já faça algumas coisas agora tá então você já coloca em prática algumas coisas no dia de hoje e também ali desde o dia 18 tem as atividades do nosso desafio não é difícil vai lá entra lá e aplica tá bem então vamos lá para a nossa para o nosso dia ótimo dia para vocês aproveitem aí a terça-feira entra lá no link do perfil se você ainda não fez o desafio 2 aplica tá e mais tarde a gente tem encontro às 7h59 com a história das bem-nutridas aí que estão dentro do método e que cada uma tem a sua história cada uma tem os seus sinais e sintomas e que talvez você se identifique com a história delas então é legal acompanhar assistir espero vocês mais tarde às 7h59 um grande beijo para vocês gente espero que vocês tenham gostado de coração depois coloca lá nos comentários se vocês gostaram do conteúdo de hoje porque eu sei que está fazendo sentido que eu sei que resolveu alguma coisa aí do outro lado vai lá no feed comenta para eu saber que você estava aqui comigo também tá bom um grande beijo gente ótimo dia